O governo húngaro e a Embraer assinaram um contrato para aquisição de duas aeronaves de transporte multimissão de nova geração Embraer C-390 Millennium, na configuração de reabastecimento aéreo, designado KC-390. Além disso, estão contempladas no contrato treinamentos de pilotos e técnicos, bem como outros serviços e suporte. A aquisição é parte do processo de fortalecimento das Forças Armadas da Hungria, especificamente nas funções de transporte aéreo tático, reabastecimento aéreo e evacuação médica, bem como outras missões do interesse público. O KC-390 para as Forças Armadas da Hungria será o primeiro no mundo com a opção de configuração para unidades de terapia intensiva, recurso essencial para o desempenho das missões humanitárias. As entregas estão programadas para começar em 2023. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.